Espero um jogo decisivo e com esse carácter de decisivo leva-nos a ter um jogo que a perspectiva seja também muito difícil. Não olhando para aquilo que foi o nosso último confronto aqui em Braga como referência, onde na minha opinião ganhamos com toda a justiça, mas o jogo de Portimão será um jogo que vai exigir muito de nós e que eu considero possa ser ainda mais difícil do que aquilo que nós tivemos cá para a Liga, o que nos obriga a ter que fazer muito mais do que aquilo que fizemos aqui em Braga. Nós vamos tentar, obviamente, ter como referência o ano anterior em que chegamos à final e esse é o objetivo que nós temos nesta altura para nós próprios enquanto equipa. Não falámos vez nenhuma sobre o adversário da Liga dos Campeões. Sabemos da dificuldade e daquilo que vamos ter neste curto espaço de cinco dias. Serão duas finais autênticas que temos pela frente para podermos dar seguimento àquilo que é o nosso percurso na Taça de Portugal, mas também continuar a sonhar com a Liga dos Campeões. Portanto, neste momento há um foco que é apenas e só direcionado para aquilo que é Portimão para não nos desviarmos daquilo que é a importância que este jogo traz para nós e não nos desviarmos daquilo que é a nossa responsabilidade também de termos um bom desempenho, um desempenho que possa ser ajustado àquilo que são as nossas próprias expectativas de poder seguir em frente ultrapassando este Portimão, este Portimonense. Portimão